Oi, pessoal! Hoje é domingo e amanhã já começa o nosso curso, nosso primeiro dia do nosso curso de comédia de arte. E o que a gente vai fazer? O nosso curso é das nove da manhã até as cinco da tarde, cinco ou sete. A gente tá meio perdido, mas acredito que é às cinco. Então, a gente não vai conseguir voltar pra almoçar, porque é um período curto de almoço. Aí, a Jeane, que é a moça que a gente mora, brasileira que a gente tá morando, deu a ideia de eu fazer um macarrão de salada, pelo menos pra primeira semana. Então, todo domingo eu vou fazer o almoço da semana. Essa semana nós vamos comer macarrão de salada, só que eu esqueci de comprar maionese. Então, hoje ainda, esse vlog, inclusive, é um vlog focado pra gente conhecer o centro de Rede Emília de manhã. Não é de manhã não, já são duas da tarde. À tarde? Enfim, de manhã eu digo só, não vai estar noite. E aí eu vou comprar maionese e algumas coisinhas que faltam eu vou colocar aqui. Aqui no macarrão... Não, não foca, senhor. Aqui no macarrão eu coloquei... Eu cozinhei um macarrãozinho normal, que é esse daqui, que é aquele que eu comprei por R$0,89. Esse daqui, vem 400 gramas. Coloquei presuntinho já cortado, cortei o queijo, coloquei milho e coloquei a azeitoninha cortada também. Aqui eu ainda quero colocar maionese e sal. Só isso. Mas eu já comi, já tá bem bom. Mas eu coloquei um pouco de sal, porque eu tava sem sal. Então, prova de novo. Pra ver se... Nossa, tá bom, amor. Tá bom? Falta só a maionese. A maionese vai ficar mais cremosinha. Nossa, tá muito bom. E aí, a gente vai levar isso pra comer. A gente vai levar isso. Vou colocar agora no Tupperware. A gente vai levar o macarrão e vamos levar a salada separada. Pera, estamos aqui. Vou mostrar pra vocês como é bonito. Aqui, as ruas todas têm muitas árvores. As casas são bem bonitas, assim. E mesmo as construções antigas, elas ainda são bonitas. Não é tão destruído, sabe? Deixa eu ver se essa casa aqui dá pra mostrar. Não sei se ela é antiga ou não. É, um pouco antiga, assim. A gente tá na sombra, porque tá muito calor. Muito calor, tá muito quente. E na sombra dá uma ajudada, né? E a gente já tá olhando o pessoal de bicicleta. E a gente tá querendo uma bicicleta, porque... Nossa, um ventinho agora seria sudo. E estamos aqui. Ó, vou mostrar pra vocês mais. Ó, o pessoal andando de bike. É bem bonito aqui. Quando não tem calçada, eles fazem uma mini pista pros pedestres. Então, aí, os pedestres têm onde andar com segurança. Gente, olha isso que lindo. Tipo assim, olha isso. É tudo tão lindo. É tudo tão limpo. Nossa, sei lá. Parece um lugar de... Eu tô me sentindo dentro de um filme, sabe? Dentro de um cinema, assim. Ó, Via Pelegrino Nobre. Isso daqui. Gente, aqui... Mais perto, lá. Nossa, minha maquiagem deve tá toda borrada, porque tá muito quente. Tá, não. Aqui, tá escrito zona, zona, tráfico limitado. Aqui, a gente tá em carro já no centro. Aqui, não pode entrar de carro no centro. Pode ir. A não ser que você tenha uma autorização, que vai acontecer algum evento, que vai levar alguma coisa, enfim. E vai ter autorização pra poder entrar de carro aqui. Por quê? Porque aqui, as pessoas, elas não dão muito a pé, que dentro é na rua mesmo. Então, é... Alguns carros, a maioria, não podem entrar aqui dentro. Isso é bem legal. E aqui, a gente já tá no centro, gente. Eu tô me sentindo no filme. Você falou isso umas 20 vezes, já, amor. Vou botar meu cabelo aqui. Ah. Mas é porque parece mesmo. É muito grande, né? É verdade. Essa outra praça. E esse aqui é o centro. Tá aqui. O que o bagulho fechou. Tá tudo fechado. É... Tudo fechado. Lembrando que a gente veio aqui pra tomar um negocinho, ver se tinha alguma coisa aberta pra comer, mas pelo jeito não vai ter nada. E a gente tá fazendo esse caminho por quê? A gente tá querendo decorar o caminho, que a gente já, no caso, não decorou, né? Que a gente perdeu. Pra nosso curso, pra ir pro teatro. Mas eu acho que a gente tá chegando. Porque eu lembro que era em alguma rua, assim. Não sei. Não me recordo. Chegamos. Estamos aqui, gente. Esse aqui, ó. Teatro São Prospero. É o teatro que nós vamos fazer o curso. Amanhã, lógico, que eu vou mostrar bem melhor pra vocês, porque vai estar aberto, enfim. Mas, ó... É aqui. Jesus Cristo. Curiosidade daqui. Tem muita cigarra. Muita cigarra. E a cigarra não para de cantar. Tipo assim, não para. Fica cantando, cantando, cantando. A gente tá numa praça agora, que eles estão montando a praça, porque a noite aqui ferve. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó. As cadeirinhas. Provavelmente, esse bar que a gente tá aqui na frente, tá aberto. A gente vai ver se tem alguma coisa pra gente comer, né? É... Mano, coisinha assim. Mais barata, né? Tá ali, é. Eu queria tomar um vinho branco. Eu tô com uma coisa assim hoje, vinho branco. Mas não sei se será possível. Fala alguma coisa, Zé. É... Olha pra câmera, você tá tão bonito. Obrigado. Vai. Eu acho difícil a gente arrumar coisa pra comer aqui. Acho que eu já tô bem pessimista. Não é? Pra achar coisa pra comer. Porque, mano, não tem ninguém. Tipo, se tivesse pessoas e tal. Não tem pessoas. Então, acho que não vai ter. Ó, aqui, galera, você tem várias fontes dessa daqui. Que é a água potável. Toda a água da Itália é potável, assim. Não sei que toda, né? Vou falar a maioria. E você pega fontes assim, ó. Tem uma pessoa te esperando pra comer beber água. Você pega aí logo. Que o cara tá atrás de você pra beber água. Galera, depois de andar uma hora e meia, duas. Procurando... Comida. Comida. A gente achou esse pão. Mas o misto quente do Brasil arregaça fácil isso aqui. 5 euros, dois pães. São 5h43 e a gente acabou de chegar em casa. Eu vou colocar aí na tela o horário que a gente saiu de casa pra ver quanto que a gente andou. E a gente tá suando. Estamos com calor. Olha a luz, que bonita aqui. E quer mais, Márcio? O que você quer falar? A gente não acha o mercado aberto. É. Agora são 8h17. Nossa, velho. 17h. 8h... É que não tem... Você tá com seu celular aí pra provar? Não, não tô. Mas a gente jura que é 8h17. E também amanhã, às 5h da manhã. Tipo, 5h da manhã já tá claríssimo. E a gente tá indo atrás de uma pizza pra comer. Que as pizzas aqui geralmente são o quê? 5 euros. Só que a pizza é muito diferente da do Brasil. Muito. O Brasil é mais top, mas é gostoso também. Não, não é isso. É diferente. É diferente. Tipo, aqui. A gente tá acostumado com a pizza do Brasil. É, a gente tá acostumado com a do Brasil. Do Brasil. Eu nem sei o que. Porque é... Ai, mano. Aqui é mais gourmet, parece. É isso, e a do Brasil. É tipo... Não, é assim. A do Brasil, ela é mais farofeira. É. Tem tipo assim, mano, pizza de estrogonofe, pizza de... É tipo um podrão e um... E um McDonald's. Nós estamos aqui agora pra pegar a água. Nossa, que cabelo tá bonito, vira. Nossa. Eu não posso demorar que minha bateria vai acabar. Aqui na Itália tem alguns pontos que tem água de graça. Como eu já mostrei, as fontezinhas. Só que também tem tipo um filtro gigante com água. Aqui ó, que o pessoal que vem pegar água. Água com gás, água gelada e água normal. E agora a gente vai mostrar pra vocês. Nossa, você pegou muita água. Cuidado pra não filmar a música, pra não ficar brava e xingar nós italiano, que eu não vou poder saber. Eu queria experimentar das três. Eu também. Então vamos lá. Água pública. É boa, é controlada e econômica. É a água que você bebe. Tá escrito ali. Só que... Ela é a tua água. É a sua água. Nossa, amor. Geladíssima. Pra começar. Gelada. Não tá geladíssima não, vai. Agora pega a gasificada ali. A gasata. Você só coloca no sensor. Dá licença não, meu senhor. Não, mano. O sensor. Gasata. Água com gás. Água com gás. Gente, eu não sou muito fã de água com gás. É boa. Mas o álcool gostou. E aí, o que que você fez? Como que ele te chamou? Ele falou, bonitone. Come here. Ele falou, ô Zé da cueca. Ele falou assim, bonitone, vinha cá. Aí eu falei que... Ele falou, você que pediu lá com a Lourinha Princesa. Tem tipo essa? Ó, pessoal. A pizza de marguerita foi 6,50 euros. E a de marinara, que a gente não sabe o que que é. Vinha aqui, João. Foi 5 euros. Total, 11,50. Pra começar, o cheiro da pizza é diferente. Parece um cheiro de salgadinho, mas é um salgadinho bom. E elas são muito leves, gente. Muito levinhas. Ó. Essa primeira aqui. Marguerita. Nossa, que tradicional, né? Marguerita. E essa aqui, eu acho que deve ser... A gente não sabe o que que é, mas eu acho que ela pode ser... É. A gente não sabe, mas tá bonita. Delícia. Ainda vai dividir no meio, metade pra cada um e enfiar agora. A gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho que é, mas eu acho que a gente não sabe o que é, mas eu acho